Surpresa do professor Fred. A gente estava montando aqui os Startup Design Cards, um projeto aberto aqui, um projeto com ecossistema. Tem algumas pessoas que sobraram aqui depois das três horas de intenso trabalho em colaborativo, várias ideias foram... A gente começou mapeando dores e ganhos, que as pessoas foram chegando, a gente foi perguntando dores de empreendedorismo local, ganhos, o que pode fazer a diferença. Aí começamos a levar ideias, o que dá para fazer de um baralho. A gente tem tanto baralho aqui, já no ecossistema, já existem baralhos, ferramentas, toolkits, mas nenhuma dessas aqui faz tudo. Nenhuma dessas ajuda o empreendedor com a pergunta fundamental, o principal do qual é o próximo passo, o que eu posso fazer para expandir a minha startup. E aí a gente começou a pensar em ideias. A gente primeiro estava conservador pensando em cards, né? Só usar em cards. Aí a gente fez um brainstorming aqui de cartas, aqui ó. Joga todas as cartas aqui, ideias que as pessoas têm na mesa, mas a gente pensou, não, podia ter um tabuleiro. E aí surgiu a ideia desse tabuleiro aqui. E aí a gente começou a pensar num tabuleiro que expande. Mas eu queria chamar a atenção, volta, 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 para essa transição aqui, vocês dois aí estão aprendendo a facilitar esse processo. Vocês perceberam que começou, todo mundo lá falando aqui em volta da mesa. Vamos criar. E aí foi acumulando, acumulando. Tudo que vocês iam falando e anotando. Só acumulando, 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 acumulando. Teve uma hora que era, do nada. Não, mas a gente podia fazer isso aqui, ó. E aí todo mundo puxou, pá, pá, pá. E começou a desfragmentar tudo. As pessoas não tinham mais aquela rodinha. Começou a separar. E aí saiu completamente do controle. Vocês perceberam isso? Aí a pessoa começou a pirar aqui, começou a pirar lá. Começou a puxar para cá. E no final, esse caos todo acabou gerando coisas que a gente agora, nesse finalzinho, está aperfeiçoando, selecionando e dando encaminhamento. Que eu acho que o principal é esse. Eu acho que talvez a ideia mais interessante é transformar o conceito de trava-destrava numa mecânica de uma plataforma online com mentorias automáticas, baseadas na relação entre travas identificadas pela equipe e soluções, ou melhor, destravas conhecidas já, que seriam métodos de empreendedorismo. E a possibilidade de customizar. De a pessoa dizer uma trava que não existe ainda na nossa base, mas que um mentor humano vai lá e fala, puta, para essa trava aqui, essas destravos aqui são boas. Então ele faz uma associação, fica disponível para os outros usuários da plataforma. Isso permitindo que um empreendedor tenha um ciclo completo, expansivo, que vai dos seus interesses iniciais, do seu impulso inicial, para um processo de aumentar a experiência, aumentar a consciência e atingir objetivos como tração, venda, para auto-organização, product, marketing, feed e outros que a gente ainda está discutindo quais serão. E aí, sim. Muito bem.